E essa discussão do primeiro-ministro, de um ministro das relações exteriores da China, com o ministro de relações exteriores da Rússia, Serguei Lavrov. Essa reunião estaria avançando com possibilidade de um pedido um pouco mais forte, um pouco mais enfático desse cessar-fogo na região. É até interessante, Paula, essa movimentação da China e da Rússia, porque a gente lembra que tem um conflito forte envolvendo a Rússia nesse momento, ainda com a Ucrânia, mas mesmo assim o ministro das relações exteriores russo fazendo reuniões bilaterais com a China, pedindo um cessar-fogo lá na faixa de Gaza. Então é uma movimentação que a gente segue acompanhando e é importante destacar, porque não tem nenhum tipo de cessar-fogo e nenhum tipo de tratativo ainda de qualquer tipo de paz, acordo de paz ou negociação lá no leste europeu envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Mas mesmo assim a Rússia fazendo as movimentações geopolíticas com a China para fazer algum tipo de pedido de cessar-fogo em Israel. PNC News. Informação que gera valor. PNC News.